Bom, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento aqui o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando, você de casa, que o programa é de prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida, o programa vai responder para você através dos nossos convidados especialistas. Dúvidas sobre diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, questões relacionadas à parte tributária, como imposto de renda. Mande a sua pergunta para nós. Não fique com essa dúvida aí. Manda uma pergunta para nós. Nosso e-mail é o consumidorempauta.com.br e o nosso WhatsApp é o dd51985946773. E o assunto de hoje vamos falar sobre direito do consumidor. E quem está aqui conosco é uma pessoa que sabe muito sobre o tema. Doutor Santini, seja bem-vindo ao programa. Muito bem. Muito tranquilo, João. Estamos de volta, né? Para ajudar aí, esclarecer um pouquinho dessas dúvidas aí, que são tantas. As pessoas ficam sabendo muito mais dos seus direitos como consumidor. Quem assiste o programa está muito bem informado e sabe dos seus direitos. Está certo. Vamos aqui à primeira pergunta do telespectador Augusto. Augusto, gostaria de saber se é permitida a cobrança de ingresso de forma diferenciada? Isto é, ingresso masculino ter um determinado valor e o feminino ter outro valor. Isso é permitido? Caso não seja, quais providências podem ser tomadas? Augusto, não. Não pode. Isso é uma situação já pacificada na Constituição e também transitada e julgada no Poder Judiciário. Porque homem e mulher, pela Constituição, têm direitos e obrigações iguais. Ponto. E se você fizer um tratamento diferenciado, afeta o princípio da dignidade humana e também o princípio da isonomia. Então, isto pode ser considerado, inclusive, um dano moral. Se você tratar diferentemente aos direitos que estão assegurados na Constituição ou no Código de Defesa do Consumidor, você pode ferir a dignidade humana. Por que a mulher tem que pagar menos? Ou por que o homem tem que pagar mais? E a própria o princípio da isonomia. Então, não pode, se essa prática é feita, eu sempre recomendo o seguinte. Se a gente se defronta com uma situação de extra com o fornecedor, tenta orientar o cara. Muitas vezes o cara não tem uma boa assessoria. É obrigação conhecer as normas legais, mas nem todos conhecem. E ajuda. Quer dizer, pelo princípio de colaboração e de boa fé, orienta o cara. Você não pode fazer isso. Tem o princípio de ter mais mulher no ambiente e menos homens. Que pode ser, mas é um tratamento desigual e proibido pela Constituição. O valor de ingresso tem que ser o mesmo para homens e mulheres. Muito bem, muito bem. Bom, tem aqui o Ramiro com uma pergunta. Conta detalhada de celular pode ser cobrada? Não. Não, Danilo. Aliás, Ramiro. Ramiro, isso é obrigação. O consumidor muitas vezes talvez tenha que entrar em contato com o operador uma vez só. Olha, eu quero... Aliás, todas as notas ou cupons fiscais têm que ser discriminadas. Quando tu vai no submercado. Ah, tu não quer conferir ali na hora, mas tu leva para casa. E confere. Se tem um erro, tu volta, apresenta. Olha, houve um engano. Eu não levei esse produto. Ou esse produto estava lá na oferta o valor X e 7. Não. Então, isto aí é um direito do consumidor, do cliente, ter todas as despesas discriminadas. O que ele tem que fazer, Ramiro? Aí sim, se a operadora não respeitar, tu pediu ele não respeitar, liga lá para a Anatel, que tem a sala do cidadão, um número fácil, 1331 ou 1332, faz uma denúncia fundamentada. A Anatel, se não me falha a memória, tem cinco dias úteis para receber o retorno da operadora e repassar para o consumidor que fez a denúncia. É isso aí. Lá no nosso escritório a gente precisou de uma conta detalhada. Olha, foi difícil. Tivemos que ligar muitas vezes, ficar pendurado no telefone bastante tempo para atualizar a senha, para pedir a conta detalhada, que foi demorada. E outra coisa para o Ramiro e para todos também, se há uma cobrança desses valores, ele pode e deve solicitar a devolução em dobro. Aí a resolução da Anatel já estabelece que isso é um procedimento administrativo. Parece que quando eles não cobram, eles dificultam para te dar essa conta detalhada. É verdade. Aliás, esses 0,4 mil ou 0,800, quase todos operadoras, tu tem que estar preparado para investir aí uns 30 minutos. Por baixo, por baixo. Bom, tem a pergunta de um telespectador anônimo. Comprei um celular em dezembro e já fui para a assistência técnica cinco vezes. A loja se nega a trocar o produto. Como devo proceder? Bom, o consumidor anônimo, ele praticamente fez o que devia fazer. Aliás, celular, celular é um bem essencial. Ninguém compra celular para botar lá na salinha, perto da televisão, etc. É para uso diário e constante. Então, um bem essencial, como é um fogão, uma geladeira, etc. O que esse consumidor deve fazer? Ele já fez, levou para a assistência. Eu não levaria. Vou no estabelecimento comercial, faria um argumento que é um bem essencial, não posso ficar com ele, não tenho dois, eu tenho um só e peço a troca imediata. Ou devolução do dinheiro. Então, ele levou para a assistência técnica. Tudo bem. Levou para a assistência técnica cinco vezes. Recomendação um, conta os prazos dessas cinco vezes que tu levou na assistência técnica, quantos dias ficou o telefone na assistência técnica. Soma cinco vezes. Bateu 30 dias, fechou 30 dias, deu para o fornecedor. Aliás, para o fabricante e para o comerciante. Ele pode denunciar os dois. Ou ele pode escolher três opções. Não quero mais o celular, perdi a confiança. Quero a devolução do dinheiro, que é a melhor. Ou quero ficar com o crédito e pegar outro celular. Ou a terceira, que ninguém fica, vai solicitar, o celular está com defeito, quero um desconto expressivo e vou ficar com esse celular. Ninguém escolhe isso. Então, é a primeira ou a segunda. Usa o crédito para comprar outro produto, outro celular, ou pede a devolução integral, faz tudo registrado. Importante esse registro de tudo, né, doutor? Bom, aqui a telespectadora Cássia. Tive a minha carteira roubada dentro de um estabelecimento comercial. As câmeras estavam desligadas e não havia seguranças. Perdi uma soma alta, além de cartões. Qual o meu direito? O estabelecimento diz que foi descuido meu. Cássia, a segurança, quando a gente entra no estabelecimento comercial, eles são responsáveis por segurança, enquanto o consumidor está dentro do estabelecimento. Tu caiu dentro do estabelecimento comercial e fraturou o pé, ou torceu o tornozelo. Todo encaminhamento, custeio e assistência médica para resolver esse problema é do estabelecimento comercial. Eu estou dentro do estabelecimento comercial. Houve um furto ou um roubo, um ou outro, é responsabilidade civil e objetiva do fornecedor. O que é que tu deve fazer? Conversou com eles, eles tiraram o corpo fora. Fez um BO, com certeza, porque levaram o dinheiro, levaram o cartão, etc. Então, isso tem custo. E aí, a recomendação, nesse caso, é a ação no Poder Judiciário. Ela pode escolher a Juizado Especial, que é mais séria, até um ano, por aí, ela tem uma solução definitiva, ou Justiça Comum. Entra com uma ação contra o fornecedor, por dano material, que é o cartão, que é o dinheiro, que é a carteira, e dano moral, porque ela teve um constrangimento e, enfim, ficou sem dinheiro e sem cartão. Mas é importante, talvez, a Cássia voltar lá no gerente e dizer, ó, eu fui recomendado pelo programa do consumidor em pauta, que eu tenho direito e vou entrar com uma ação judicial. Ponto. Que daí, talvez, ela resolve sem entrar. Eu vejo que você também pergunta, assim, no estacionamento, né? Ah, não, nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do carro. Está dentro do estacionamento do estabelecimento, eles têm responsabilidade, sim, né? Tem, tem. Pode falar o que quiserem. Mesmo que o estabelecimento não cobre nenhuma taxa para estacionar o carro. Tem a atividade econômica ali, pode botar assim, não nos responsabilizamos por nada. Não, é responsabilidade objetiva e pronto. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Maurício. Maurício abriu uma conta e, na hora, foi informado que não pagaria nenhuma taxa. Um ano depois, fui fechar a conta e tive que pagar R$ 350,00. Isso é correto? Em tese, não. Maurício deixou bem claro que ele abriu uma conta e a conta foi oferecida sem custo nenhum. Nem de mensalidade, nem de anuidade. Ponto. Se isso ele tem como provar, a cobrança dos R$ 350,00 é indevida. E aí, o que o Maurício tem que fazer? Denunciar. Vai lá, volta de novo, diz, olha, foi recomendado, não é direito essa cobrança, vou denunciar vocês no Banco Central. Fazer uma denúncia fundamentada. E aqui eu vou dar o telefone do Banco Central, 0800-979-2345. Isso é importante, porque daí o banco começa a aprender a respeitar, se ele abrir uma conta sem nenhum custo, na hora de fechar, não pode cobrar. E aí, uma dica para todos que vão fechar a conta, seja que ela tenha custo ou não custo, não faça verbalmente. Faça um encaminhamento formal, um WhatsApp, ou um e-mail, ou leva lá e faça um protocolo. Porque já aconteceu comigo e com outros de tu fazer um encerramento de conta formal e dali a um ano aparecer um débito indevido na tua conta, que era anuidade ou mensalidade de uma conta que já estava encerrada. Muito bem, essa dica é muito importante. Eu acho que vou dar mais um tempinho para uma pergunta aqui, que é de um anônimo. Fiz um acordo com uma loja com a qual eu tinha uma dívida. Acertamos que eu pagaria o que devia em parcelas. A loja disse que só vai tirar no meu nome do SPC quando eu pagar a última parcela. Isso está correto? Em tese não, porque esse novo acordo da anônima, da consumidora anônima, deve ter contemplado não só o valor total, o número de parcelas e a condição, porque ela foi fazer um acordo, a condição do Sinequanon era a retirada do nome dela do SPC. Então, se fez um novo acordo, esquece o passado, vale dali para frente. Ela assumiu. O que a loja tem que fazer? Tirar até cinco dias ou quatro dias úteis, hoje, o nome dela, baixar o nome dela do SPC. Se a consumidora deixar atrasar uma ou duas ou três prestações do novo acordo, ele pode recolocar o nome dela de novo no SPC, mas em tese faz parte do acordo. Então, o que a consumidora pode fazer? Voltar lá, reclamar ou entrar com uma ação por dano moral. Muito bem. Ótimos esclarecimentos aqui no programa, doutor Santini, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fique com a gente que já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública. Então, se você tem algumas dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito consumidor, direito, bom, todas as áreas do direito, mais as questões tributárias, como estamos em época de imposto de renda, dúvidas de imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou no nosso WhatsApp, que é o 051-985-946-773. Hoje estamos falando sobre direito do consumidor e estamos aqui com o doutor Santini, que está trazendo ótimos esclarecimentos das perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos para a pergunta desse bloco já, que é do seu Antônio, da cidade de Monte Negro. Ele falou o seguinte, tem um cartão de crédito, a operadora me ofereceu um seguro desse cartão. Fiquei com dúvidas, qual a recomendação para esses casos e também para situações de uso do cartão com compra mínima? Isso. Antônio Montenegro. O Montenegro tem um carinho todo especial, foi meu primeiro domicílio e primeiro emprego na vida, na Tanac, e lá nós temos uma turma de atletas, jovens, de maior idade, os craques de futebol lá de Monte Negro, um abraço especial. Antônio, voltando à tua pergunta, a operadora do teu cartão ofereceu um seguro. Seguro, cartão, primeiro caracteriza, oferecer um cartão, mesmo que ofereceu um cartão, ou mandou um cartão e ofereceu o seguro, isso caracteriza a venda casada. Já nós falamos aqui que isso está lá no artigo 39, inciso 1, que é crime na relação de consumo. Então, não tem que fazer. Não pode obrigar, pode oferecer. Não, não pode obrigar. Nem optativo, porque a responsabilidade sempre é do banco ou da operadora do cartão. Se eu perdi, ou foi furtado, ou foi roubado, eu faço um BO. A partir desse momento de comunicar à operadora, qualquer compra não é mais reconhecida pelo titular. E eu posso comunicar à operadora e não vou pagar. Eu não faço seguro de cartão. Por esse motivo, pela base legal, e por que, numa situação de perda, furto, roubo ou clonagem, eu tive o meu cartão que apareceu lá em Canela, uma compra de 25 mil reais num submercado. O que é que eu faço? O cartão não foi furtado, foi clonado, provavelmente. E o estabelecimento aceitou. E tem uma lei que ninguém cumpre, e que muitas vezes o consumidor fica meio assim, não. É segurança para os dois lados. Quando tu faz um pagamento de um cartão, o estabelecimento deveria exigir a carteira de identidade, ou um documento de identidade. Ainda mesmo, a culpa é tão alta ainda. Claro, para ver se tu é o titular ou não. Tu vai numa sala VIP, por exemplo, num aeroporto, tu tem um cartão lá de acesso. O cara não deixa entrar sem conferir se é teu ou não. Então, o seguinte, nesse caso, é importante, por exemplo, uma compra não reconhecida. Ele entra em contato com a operadora, depois que recebe a fatura, porque ele não vai saber, e diz, ó, essa compra feita no dia tal, estabelecimento tal, não foi feita por mim. Normalmente, quase sempre, sem nenhuma outra ação, a operadora estorna e pronto. Ponto. Aconteceu comigo, pô, 25 mil reais em cinco vezes. Então, tem que cuidar. Quem tem cartão tem que cuidar. Nunca forneça a senha do seu cartão. Isso é importante nem para familiares, nem para familiares, porque é questão de segurança. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Eliane. Estávamos indo para o aeroporto quando sofremos um acidente. Acabamos perdendo o voo. Avisamos a companhia aérea de que não teríamos como viajar e explicamos o motivo. Tem como conseguir novos voos sem ter que gastar nada? As passagens hoje em dia estão muito caras e não temos dinheiro sobrando. Assino embaixo, Eliane. A Eliane fez correto. Ela teve uma situação atípica, avisou com antecedência a companhia. Ela deve ter registro disso aí. Se for telefonema, ela tem pela conta do telefone dela o registro. Avisou com antecedência. Isso é legal, é pacificado. Ela volta na companhia aérea com esse registro ou com quem ela falou. Numa situação dessa, eu recomendo marcar o dia, a hora e com quem você falou com a companhia aérea. Uma pessoa que atendeu lá, isso é importante. Mas ela tem o registro no telefone. E aí pede para remarcar. Não tem custo. Para essas situações e outras situações que não dependem do consumidor. E ela teve a luz e a presença de espírito ligar, inclusive antes do embarque. Não podia comparecer. E aí nós temos dentro do fórum, a gente tem 70 entidades que atuam na defesa do consumidor. Nós temos uma que é a ANDEP, uma Associação Nacional de Defesa de Consumidor em Transporte Aéreo. Qualquer atraso, perda de bagagem, atraso de voo acima de 4 horas, perda de bagagem, liga para a ANDEP. 5199-221-2797. Eles não cobram nada e se tiver que entrar com uma ação no Poder Judiciário, eles cobram só no êxito. Então vale a pena, eles atendam no Brasil todo, todo e com muita eficiência. Muito, muito. Uma dica bem importante, ainda mais se a pessoa está viajando, se dá um acidente desse, outra questão, perda de bagagem, tem essa entidade para ajudar. Temos uma pergunta aqui do João Pedro, da cidade de Alvorada. Cumprei um automóvel 0km. Após 3 meses, começaram a aparecer vários problemas. Levei na concessionária, fiz ordem de serviço, entregaram o carro alguns dias após. ocorre que os problemas não foram resolvidos. Voltei e deixei o carro novamente. Já se passaram mais de 30 dias e o carro ficou em revisão. Quais os tipos de garantia que o consumidor possui e o que devo fazer? Pois não confio mais na marca desse carro. Está certo. João Pedro, assina embaixo tudo o que ele falou na pergunta. E deu para a bola para os fornecedores na cadeia, fabricante e concessionária. A transportadora não tem problema nenhum. Ele perdeu confiança na marca. Passou 30 dias, a opção é do consumidor. A pessoa já compra quem tem condições de comprar um carro zero. Um dos grandes vantagens é que não vai ter problema. Claro, tu quer tranquilidade, tu paga por isso. E aí ele pergunta, quais os tipos de garantia que eu tenho? Que eu tenho, no caso do bem durável e automóvel. Tenho duas garantias. A garantia legal, que é do código, defesa do consumidor, 90 dias. E a garantia contratual, que é do fabricante, que hoje, normalmente, os carros têm cinco anos. Então, agora um detalhe para o consumidor. No certificado de garantia, se ele não informa que a garantia contratual do fabricante de cinco anos não está incluso a garantia legal, ele tem cinco anos e três meses. Digamos que nesse período, lá para o... Aparecer um vício oculto. Mesmo que tenha vencido a garantia contratual é legal. Se a duração da peça é acima de cinco anos, no momento que ele identifica um vício oculto, ele tem mais de 30 dias para reclamar. Passou seis anos. Ele descobriu agora... E digamos que a peça tem uma vida útil de oito anos ou dez anos. Embriagem, por exemplo. É um vício oculto. Aí ele identificou, ele tem 30 dias para reclamar e não pagar nada. Então, ele tem dois tipos de garantia e o que o João deve fazer? E o direito que ele... Aliás, o João Pedro. O que ele deve fazer? Comunicar à concessionária, está aqui o carro, faz uma entrega formal, quer o meu dinheiro de volta. Atualizado. A primeira opção. Perdi a confiança na concessionária e no carro, ou só no carro. Eu vou ficar com o crédito, vou comprar outro carro de outra marca dessa concessionária. Uma decisão do João Pedro. E a terceira, que ninguém vai escolher, ele fica com o carro problema com desconto substancial. Eu não ficaria, nem o João Pedro vai ficar. Ele já disse isso aí. Então, o João Pedro, comunica que passou os 30 dias, perdeu confiança, quer o dinheiro de volta atualizado. Bom, vamos para a nossa última pergunta do programa de hoje, que é de um telespectador anônimo. tenho recebido várias ligações de uma empresa cobrando uma dívida, só que eu nunca comprei dessa tal empresa, logo, não posso ter dívidas com ela. O que posso fazer para pararem de me ligar? Posso cobrar dano moral? Com certeza, consumidor anônimo. E isso, ele está ferindo a lei, não perturbe, não pode ligar para o seu domicílio ou para o seu trabalho fazendo uma cobrança, principalmente se a cobrança é indevida. Ele tem que ter um registro disso aí, desse conteúdo, dessa cobrança. Com isso aí, ele entra com uma ação no judiciário especial, no poder judiciário, judiciário especial, não precisa ser justiça comum, por dano moral, por invasão da privacidade, quebra do sossego, da tranquilidade, da harmonia familiar, etc. Então entra, mas tem que ter uma prova disso aí, ou pessoal ou documental. Bom, tem as telemáticas, ligo até sábado de tarde, fico ligando para a pessoa, né? Bom, doutor Santini, muito obrigado pela sua participação, excelentes esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência que sempre nos prestigia. Muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau.